Música Homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha de 14 anos. A vítima relata que sofria os abusos desde os 11 anos de idade. O governador decreta a situação de emergência na área da saúde do Amazonas em razão do aumento dos casos de doenças respiratórias e internações por síndromes. Em Parintins, direção do SET Glaucio Gonçalves e coordenação local da Seduc reúnem pais dos alunos para definir o local onde os alunos vão estudar enquanto o prédio passa por reforma. A determinação do MEC para todas as escolas tocarem o hino nacional, lerem uma carta do ministro da Educação e ainda filmarem as crianças inflamou discussões sobre patriotismo e oportunismo. A exposição percorre o mundo mostrando a era dos dinossauros estreia em Manaus. Réplicas de fósseis milenares retratam a realidade de milhões de anos atrás. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Olá, bom dia para você em Manaus, 6 horas e 3 minutos. O governador Wilson Lima decretou na noite de ontem situação de emergência na área da saúde do Amazonas em razão do aumento dos casos de doenças respiratórias e internações por síndromes respiratórias agudas graves. Foram registradas até a noite de ontem 12 mortes pelo vírus influenza H1N1 e duas pelos vírus sensencial respiratório grave registradas em Manaus e no interior do Amazonas. O governador esteve em Brasília para uma reunião emergencial com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Wilson postou em suas redes sociais o momento em que chegou a Brasília acompanhado. E agora você acompanha esse vídeo. Olá, boa noite. Acabei de chegar em Brasília, já estou indo aqui ao Ministério da Saúde. A reunião que estava marcada para amanhã com o ministro Mandetta foi antecipada para agora, inclusive com a presença da bancada do estado do Amazonas. Agora pela noite nós estamos decretando estado de emergência na saúde em razão do avanço dessa gripe, que muito tem nos preocupado. E esse é um alinhamento feito com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, com a Vigilância Nacional. Nós aqui vamos encontrar com o ministro para que nós possamos alinhar ações para combater o avanço dessa gripe. Na reunião com o governador do Amazonas, ficou acertado que a campanha de vacinação contra a influenza, que estava prevista para abril, será antecipada para a segunda quinzena de março. Além disso, o número de doses destinadas ao Amazonas deve ser maior para atender todos os grupos de riscos da doença. Mandetta também se comprometeu em apoiar o estado com materiais e insumos para a rede de saúde, com máscaras e aparelhos respiratórios, assim como o maior repasse do antiviral Tamiflu. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a transferência de 350 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização para serem usados do enfrentamento da crise da saúde. A aprovação do projeto foi rápida. 19 votos a favor e apenas um voto contra. Quatro deputados estavam ausentes. Após a sessão, deputados marcaram posição sobre esse mecanismo considerado ruim para a solução dos problemas da saúde. Nós vamos aqui deixando o protesto para que o FTI realmente seja direcionado com a proposta dos prefeitos que o governador vai regulamentar o FTI, onde vai direcionar ele totalmente para o interior e é por essa razão que eu acredito que os prefeitos saem de lá satisfeitos e a gente vai votar favorável. Esse foi um consenso construído pelos deputados, pelo governador e também pelos prefeitos. Tudo isso faz com que a gente resgate um hábito que nós tínhamos perdido, que era o de conversar. O valor retirado do FTI será de 350 milhões de reais, que serão usados nos próximos 12 meses. O governador Wilson Lima explicou que o interior não ficará sem recursos. 20% do valor transferido do fundo, aproximadamente 70 milhões, serão obrigatoriamente aplicados na saúde do interior. No texto que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa, nós vamos usar até 40% dos recursos do FTI para pagar empresas e cooperativas que trabalham com recursos humanos, com RH. Desses 40%, 80% serão utilizados aqui na capital. E os outros 20% serão distribuídos para os municípios, que irão destinar esses recursos para a saúde, para custeio e também para investimento. A aprovação do projeto teve o apoio da Associação Amazonense dos Municípios. Segundo o presidente, os prefeitos nunca receberam apoio do governo. 20% representa 70 milhões de reais de investimento em custeio e investimento. Nós não tínhamos nada. Diante da crise, esse recurso do FTI serve para espantar os problemas urgentes. O FTI que foi aprovado não resolve o problema da saúde. Ele ajuda a estancar uma sangria, para que a gente possa começar a tomar as medidas efetivas de controle dos gastos na área de saúde. Pacientes de duas unidades básicas de saúde foram assaltados aqui na capital. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens de caras limpas entram na UBS e anunciam o assalto. Um deles saca um revólver e recolhe os pertences dos pacientes, enquanto o outro fica na porta da unidade dando cobertura. Reparem que a maioria das vítimas é de mulheres, grávidas ou com crianças de colo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança na identificação dos suspeitos. Até o momento, nenhum deles foi preso. Falta de segurança aqui na capital ainda é destaque em todas as pautas que a gente fala todos os dias aqui nos nossos telejornais. A gente vê aí que nem a UBS é respeitada. Aonde que a gente chega, minha gente? Aonde que a gente vai com isso, pelo amor de Deus? Cadê a vigilância? Cadê a segurança? Cadê o policiamento? As pessoas aí indo se consultar, indo ali no momento de fragilidade e ainda se depara com um fato desse aí, de dois homens. Põe aí, mostra a cara deles na tela, por favor, Emetério. Põe lá, congela aí pra mim, por favor. Mostra aí pra que a polícia, pra que as pessoas... Se você tem informações agora, nesse momento, 6 e 9 em Manaus. Se você tem informações sobre esses dois rapazes que assaltaram a UBS, entre agora em contato com o 8-1. Não precisa se identificar, a sua identidade é mantida em sigilo total. Se você tem informações sobre esses rapazes aí que entraram na UBS e assaltaram, ligue agora e denuncie, porque com certeza a polícia chega até eles e vai colocar atrás das grátis. 6 e 10 em Manaus. A determinação do MEC para todas as escolas tocarem o hino nacional, lerem uma carta do ministro da Educação e ainda filmarem as crianças nessa cerimônia, inflamou as discussões sobre patriotismo e oportunismo aqui no Amazonas. As secretarias estadual e municipal da educação já se posicionaram contra. Hino nacional, um símbolo de patriotismo. Mas o pedido do MEC para as escolas do país executarem a música, seguida da leitura de uma carta do ministro com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, incendiou os debates escolares. Em nota, o MEC ressaltou que o comunicado enviado às escolas é um pedido de cumprimento voluntário. Mas a execução do hino é obrigatória desde 2009. A população aprova essa medida. Muito importante, né, para a educação dessa nova geração que está vindo aí. Eu ouço ao favor. Se eu puder até vou cantar com ele. Em menos de 24 horas do envio desse e-mail para todas as escolas do país, o Ministério da Educação revisou a carta e retirou o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, essa iniciativa do MEC foi alvo de críticas por educadores. Nossa preocupação é que isso deixe em segundo plano realidades mais grotescas, preocupantes, degradação das escolas, dos espaços das escolas, da biblioteca, de escolas inteiras no país que não tem sequer bibliotecas. Para o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, a atitude do MEC teria um propósito. Isso, a nosso ver, esconde uma tentativa de camuflar outras coisas que o governo está fazendo, desviar a atenção de outras coisas que o governo está fazendo e que parece ser uma atrapalhada, mas que a nosso ver é intencional. Em comunicado, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas disse que não irá direcionar as escolas a gravarem os vídeos em caráter obrigatório. E ainda ressalta que não é contrária à manifestação cívica voluntária, desde que não fira a autonomia dos gestores da escola. O prefeito de Manaus, através de uma publicação da internet, disse que esta ação é uma interferência indevida e despropositada dos rumos que a educação municipal segue e que Manaus não a adotará. E é sobre isso e outros assuntos da Rede Pública de Ensino que nós estamos aqui com o secretário de Educação. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Luiz Castro. Secretário, então, não é a situação do hino e sim seria a gravação? A forma como foi colocado um slogan em campanha, que é ilegal, inconstitucional. Eu acho que cantar o hino é uma coisa natural. Eu mesmo sempre defendi o canto do hino nacional, pratiquei quanto aluno, quanto professor. Eu não vejo problema nenhum em nós termos o canto do hino nacional. Só não podemos associá-lo a nenhum slogan político de qualquer partido, de qualquer agremiação partidária. Mas cantar o hino é saudável, então é bom de separar o joio do trigo. As discussões, às vezes, ficam muito apaixonadas e não percebem o cerne da questão. Não dá para aproveitar esse momento e fazer nenhum tipo de proselitismo partidário. A gente tem que separar a educação de partido político. Aliás, essa é uma defesa que foi feita muito pelo atual presidente. Então, para ser coerente, seu ministro também tem que fazer essa separação. Em relação a filmar as crianças, só se pode fazer isso com autorização dos seus pais, dos seus responsáveis. Então, é uma questão legal que tem que ser observada. Eu prefiro tirar a paixão dessa questão e colocar a razão. Eu também sou uma pessoa que defendo os símbolos nacionais. Acho que o canto dos hinos é muito bom. Pratiquei isso muito quanto professor. Só não vamos envolver a política no meio. Isso é que é errado. Secretário, eu lembro que antigamente tinha a hora cívica. Eu acho que ainda tem, não é mesmo? Então, continua esse hino dentro das escolas? Sim, claro. O hino nacional é muito importante. O hino do Amazonas, o hino da bandeira, o hino da independência. Eu aprendi todos esses hinos na escola. E a orientação do governador Wilson Lima, a nossa orientação, é de valorizar os símbolos cívicos. Termos a hora cívica e o hino nacional é muito importante. Mas, é claro, nós não podemos nos colocar a favor de qualquer uso político partidário. E o próprio ministro reconheceu o seu erro, reconheceu que havia falhado e corrigiu a sua nota. Não vejo nenhum problema na leitura da nota do ministro. Acho que é uma questão de respeito. Como também não vejo nenhum problema, acho positivo cantar o hino nacional. Mais uma vez eu ressalto. Só somos contra vincular isso a qualquer mensagem político partidária. E isso é uma diretriz da nossa Constituição, não misturar política com ato cívico. Perfeito. Agora, só mudando de assunto. Secretário, quando você recebeu, então, assumiu a secretaria, como que você recebeu? Como que ela estava? Como que estava a situação? Bom, muito ruim. Nós recebemos a Seduc muito desorganizada. Recebemos com contratos suspensos pela justiça, com recomendações do Tribunal de Contas para modificar procedimentos, com contratos interrompidos, com muitas situações difíceis que tivemos que enfrentar em pouquíssimo tempo por causa do início do ano letivo. Eu não procurei ficar jogando pedras na administração passada. Eu evitei fazer esse jogo que muitas vezes parece de revanchismo. Mas é bom que fique claro para as pessoas que não estão bem informadas que muitas das ações imediatas que nós tivemos que adotar foram em função da herança péssima que nós recebemos da gestão da Secretaria de Educação. Tivemos, por exemplo, problemas da área de merenda escolar, muita dificuldade para adquirir os gêneros porque os contratos não foram cumpridos na sua integridade. Balsas que deveriam ter saído com merenda no dia 15 de dezembro, só saindo no dia 15 de janeiro. Nós tivemos que utilizar o PAG para as escolas, para os gestores poderem comprar merenda escolar em vários municípios do interior para não haver falta de merenda. As licitações da merenda para as escolas de tempo integral haviam sido suspensas pela justiça. Havia um lote de 23 municípios sem contrato para o transporte escolar e assim por diante. Se eu for falar de todos os problemas, nós vamos ter que ocupar o tempo todo do noticiário de vocês e eu não posso fazer isso. Mas o fato é que a situação da Seduc vai se normalizando aos poucos e com qualidade. A merenda das nossas escolas de tempo integral hoje é muito melhor que no ano passado. Secretário de Educação, Luiz Castro, aqui no 6 Horas Notícias. Que horas são, diretora? São 6 e 17 de Manaus. Para você que está em casa, pode mandar sua pergunta aqui para o secretário. Secretário, nós recebemos informações que há pouco tempo a merenda escolar foi para os municípios do interior do Amazonas em tempo recorde. Isso é bom porque a gente sabe que a criança lá da comunidade mais distante está tendo a merenda escolar. Como é que é feito esse trabalho? Bom, esse trabalho de logística é um trabalho complexo. Nós tivemos que abastecer as balsas que levaram a merenda para municípios distantes, do Juruá, do Curuz, do Rio Negro. Como eu disse, em alguns casos, nós tivemos que passar dinheiro direto para a escola para que fossem comprada a merenda na primeira semana, enquanto a balsa chegava. Isso, felizmente, aconteceu. Todas as escolas tiveram merenda em tempo hábil. Não é ainda a merenda que nós sonhamos, porque tivemos problemas do abastecimento de alguns gêneros, como o arroz. Em nem todas as escolas conseguimos colocar arroz no primeiro momento. Então, em algumas escolas, as crianças comeram mais macarrão do que arroz, mas já regularizamos o fornecimento de arroz, de biscoito. E nas escolas em tempo integral, conseguimos melhorar muito a qualidade da merenda das 74 escolas em tempo integral, a ponto dos alunos estarem elogiando espontaneamente. E no ano passado, eles não queriam, muitas vezes, nem a merenda oferecida, alimentação oferecida, traziam alguns alunos, traziam de casa biscoito, alguma coisa improvisada, o que não pode ser, não é bom. E agora estão pedindo para repetir, não sobra alimentação nas escolas em tempo integral. Se Deus quiser, no segundo semestre, a alimentação das escolas em tempo normal será ainda mais melhor qualificada, porque nós estamos ampliando o prêmio. O prêmio e também o recurso para o PNAIC, da agricultura familiar. Então vamos colocar mais alimentos produzidos pelos nossos agricultores na mesa, na alimentação dos nossos estudantes. Isso é até uma oportunidade, tanto para a pessoa que vai receber a merenda, como as crianças e as pessoas que estudam, tanto com o próprio agricultor, que vai levar a laranja, que vai levar a macaxeira para a escola, para complementar toda essa merenda, não é, secretário? É verdade, Bruno. E a gente tem mais uma questão do governo anterior. O governo anterior deixou de aplicar 38 milhões de reais do PNAIC. O que é o PNAIC? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dinheiro federal que veio não foi aplicado. E 30% desse recurso tem que ser para produtos desses agricultores, que dá esse duplo ganho que você falou. Agricultor tem mais renda e, ao mesmo tempo, alimentação saudável para nossas crianças. Esse ano, e vamos ser penalizados, vamos perder 20 milhões desses 38 milhões, que é uma penalidade da lei. Agora vamos poder aproveitar só 18 milhões. Mas tudo que nós tivermos de possibilidade, já reunimos com associações e cooperativas, nós vamos utilizar para aplicar esse dinheiro que vem o federal e também o do orçamento do Estado na nossa agricultura, na nossa produção local com alimentos saudáveis para nossas crianças e adolescentes. Olha só, a gente está aqui ao vivo com o secretário Luiz Castro de Educação. A gente sabe da sua conduta, a gente sabe de toda a sua trajetória. É muito bom receber o senhor aqui para falar sobre a merenda escolar, para falar sobre educação, né, Gabi? Até porque é um assunto muito importante para todas as pessoas que têm aí preocupação, principalmente nessa área pública. A gente dá uma pausa agora aqui na entrevista, porque em Parintins, a direção do SET, Glaucio Gonçalves, e a coordenação local da Seduc reuniu os pais dos alunos para definir o local onde os alunos do SET vão estudar enquanto o prédio passa por reforma. E a gente confere agora os detalhes com o Tadeu de Souza. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabriela. Bom dia, você em casa, que acompanha o nosso programa. Bom dia, parintinenses aí na capital do Estado. O nosso assunto é o Centro de Estudo de Tempo Integral SET Glaucio Gonçalves, situado aqui no bairro João Ribeiro, no centro da cidade de Parintins. Este prédio bonito, construído e inaugurado em 2011, está interditado. Ele está com um problema em toda a sua estrutura. Precisa de uma reforma muito ampla e, é claro, demorada. Na semana passada, uma equipe técnica da Seduc esteve aqui no SET Glaucio Gonçalves, fazendo todo o trabalho, diagnosticando os problemas surgidos ao longo desses anos todos, onde o prédio não recebeu nenhuma manutenção, nem uma pinturazinha. Se preocuparam os governos que sucederam a inauguração do SET, se preocuparam em fazer aqui no prédio. Estou aqui com a gestora Cristiana Oliveira. Hoje tem uma reunião muito importante para definir onde vão estudar cerca de 800 alunos. Professora, bom dia. A reunião é onde? Bom dia, Tadeu. Bom dia, ouvintes, telespectadores. A reunião acontecerá hoje, às 4 horas da tarde, lá no auditório do Colégio Batista, para deliberarmos essa situação, juntamente com os pais. A coordenadora local, professora Odineia Garcia, e também, Tadeu, aproveitar para a gente fazer o fechamento da votação da APMC. Já tem algum prédio, uma sugestão para dar para a SEDUC, onde poderia funcionar a escola, os alunos poderiam estudar? Sim, durante todo o percurso, desde a última reunião, nós saímos em busca, aqui na cidade, de vários locais, e essa planilha foi repassada para a Secretaria Manaus, a fim de que possa ser deliberada. Muito obrigado aqui, a gestora Cristiana Oliveira. As imagens que você confere aí, do Zé Pimentel, é a realidade do prédio. Ou seja, deixaram o prédio se acabar, deixaram o prédio sem nenhuma manutenção, e agora, é claro, chegamos a esse impasse, chegamos a situação, pode desabar, essa é a grande realidade, o prédio pode cair, se não houver, é claro, uma imediata reforma aqui no prédio do SEDUC. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Secretário, a gente viu aí um prédio sem manutenção, com rachaduras. A SEDUC tem um planejamento para atender escolas com a mesma situação? A SEDUC tem um planejamento de manutenção preventiva que não foi executado nos últimos anos. É por isso que a situação, não só no Sete de Parintins, mas em mais de 250 escolas, é crítica. Felizmente, a maioria não está com risco de desabar. Mas nós temos vazamento, nós temos infiltração, quando chove, nós temos situações muito complicadas no interior, e estamos hoje com mais de 250 escolas sofrendo intervenção corretiva. Quando você não faz uma manutenção, por exemplo, no banheiro da sua casa, começa um vazamento na pia do seu banheiro, se você não cuidar daquele vazamento, daqui a pouco você está com um problema sério em toda a estrutura hidráulica do seu banheiro. Foi o que aconteceu na rede pública da SEDUC, principalmente no interior. Os contratos existem, mas não foram executados da maneira correta. E agora nós estamos executando esses contratos, a toque de caixa, o problema do Sete de Parintins só chegou ao nosso conhecimento no início das aulas, infelizmente houve uma falha de informação, a administração anterior já sabia desse problema e nós não fomos alertados. E agora o prejuízo para os alunos. E a grande dificuldade em Parintins é encontrar um único local que possa abrigar todos os alunos. Só temos duas soluções, ou fracionar turmas do Sete em locais alugados que serão separados entre si, ou adiar o início das aulas em 45 dias e depois ter um calendário especial. E é isso que vai ter que ser decidido no entendimento com os alunos, com seus pais, com seus responsáveis e com os professores. O prejuízo já foi causado, infelizmente, pela incúria, pela falha que aconteceu no passado. Mas nós temos que resolver o problema, não podemos ficar reclamando. E é o que nós vamos fazer. Existem muitos prédios alugados, secretário, para esses tipos de aulas, para essas pessoas que precisam realmente do ensino. A gente viu aí em Parintins um calendário novo vai ter que ser restabelecido, né? Vai ter que ser restabelecido. Nós temos a opção de dividir esses alunos em vários locais. Não encontramos em Parintins nenhum local que, por si, consiga abrigar todas as turmas de alunos do Sete. O Sete é uma escola grande, é uma escola que tem um numerário muito grande de alunos. Nós estamos tentando conciliar essa posição e, se nós conseguirmos, pelo menos, ainda que dividindo em dois espaços, nós não queremos o prejuízo desses alunos no tempo letivo, porque atrasar em 45 dias o início das aulas, de qualquer maneira, é um prejuízo. Nós vamos ter que fazer um calendário especial, entrando em fim de semana, entrando no período de recesso de julho, talvez até em dezembro. Isso não é legal, não é bom. Mas o mais importante é que a gente encontre uma solução e que esta obra no Sete de Parintins aconteça de maneira rápida, porém segura. O risco de desabar não é na escola toda, é em algumas partes, em algumas áreas, mas causa uma comoção, causa um sentimento de insegurança para a comunidade docente e discente que prejudica todo o ambiente da escola. Nós poderíamos ter uma intervenção pontual em alguns espaços da escola, mas deixaríamos todos os alunos inseguros. Isso causaria um grande prejuízo emocional e não resolveria o problema, porque teríamos, de qualquer maneira, de tirar várias turmas para outros locais. Então é preciso uma solução definitiva para Parintins. Mas isso está acontecendo não é só em Parintins, é em Pichuna, em Tonantins, é em vários municípios do interior. O Urucará estamos com um problema seríssimo no GM e estamos tentando resolver da melhor maneira possível, mas com pouquíssimo tempo e executando contratos que a Seduc já tinha e que não eram devidamente executados de forma preventiva e nós estamos tendo que executar agora de forma corretiva. Desculpa, Gabi, que herança é essa, né, secretário? De ver aí de governo passado, é um sofrimento para o próprio estudante e para quem está pegando agora a Secretaria de Educação como o senhor, né? Exatamente, muitas vezes somos incompreendidos. Temos que fazer contratos emergenciais para merenda escolar das escolas em tempo integral, senão elas iriam fechar, não teriam comida, porque lá é alimentação preparada, transporte de escolar, tivemos que fazer um contrato emergencial incluindo monitores, que é uma recomendação do Ministério Público, principalmente nas lanchas e nos ônibus com maior suporte de atendimento e temos que resolver enquanto fazemos licitações definitivas, licitações para novos contratos ao longo dos próximos quatro anos. Tá aí, tudo vai ser definido ainda, agora vamos falar sobre saúde. Secretário, o surto da H1N1, como que a Seduq vai trabalhar essa situação nas escolas? A Seduq tem um setor de saúde na escola, que aliás é um setor que tem que ser fortalecido, será fortalecido, vai ter uma coordenação mais forte. Hoje ele é gerido por uma única profissional, a doutora Delta, mas graças a Deus tem um bom apoio nas escolas. Nós vamos trabalhar na prevenção da H1N1 para evitar que a disseminação dessa gripe se dê nas escolas. Esperamos agora a ação também do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde para também termos equipamentos, as máscaras, né? Porque às vezes um pequeno resfriado pode esconder uma gripe perigosa. Nós tivemos, portanto, uma ação, estamos tendo uma ação integrada com a Fundação de Vigilância Sanitária, com o Emoan e com a própria Secretaria de Saúde. E a partir, não só a partir de amanhã, de hoje, inclusive, mas depois do Carnaval, nós vamos intensificar essa ação preventiva e esperamos a colaboração de todos os diretores da capital do interior, porque é muito importante a prevenção na escola. Ela evita que a equipe, que a equipe não, que a gripe se dissemine e possa causar mais danos e mais mortes no nosso estado. Vamos destacar mais um tema, secretário, a questão da acessibilidade para os alunos do interior. Como é que está funcionando? Olha, eu mesmo andei fiscalizando a acessibilidade em várias escolas do interior, porque eu presidi uma comissão quando deputado no ano passado. E nós identificamos que os recursos federais que vieram não foram devidamente aplicados na maioria das escolas. Em algumas foram, em outras não. Nós vamos retomar esse link com o governo federal, com o Ministério da Educação, e vamos trabalhar para que as nossas escolas se tornem mais acessíveis. A questão das rampas, dos banheiros e a internet. Eu pensei na acessibilidade do ponto de vista da inclusão das pessoas com necessidades especiais. Em relação à acessibilidade da comunicação na internet, nós temos muita dificuldade no interior, Bruno. Na verdade, poucas escolas têm internet de qualidade. E nós tivemos um anúncio de um grande programa, ainda quando o ministro Kassab veio aqui, se relacionou com o governo estadual, com o governo municipal, mas nada se concretizou. E agora nós estamos conversando, dialogando com o nosso PRODAN. O PRODAN está fazendo um trabalho de prospecção de satélite, para que a gente possa ter, de fato, qualidade de sinal da internet nas escolas. Isso deixa muito a desejar. Mas o nosso centro de mídia está aí atuando. Às vezes você tem internet funcionando melhor. num local isolado do interior, numa pequena comunidade onde o centro de mídia chega, do que na escola, na sede, onde os alunos e professores reclamam muito da falta de suporte do sinal de internet. Secretário, agora um outro assunto. Nós já recebemos aqui a doutora Débora Mafra, da Delegacia da Mulher, falando sobre importunação sexual nos coletivos. Existe algum trabalho para essas crianças que pegam muito ônibus? Olha, existe o trabalho de prevenção ainda muito incipiente nas escolas. Foi uma outra ação a qual me dediquei quando deputado, e que tem o dever, com o apoio do nosso governador, de intensificar na Seduc. de orientar os nossos professores, os nossos jovens, nossos alunos, sobre a prevenção, sobre seus direitos. Há muitos abusos que acontecem, infelizmente, não só nos ônibus, às vezes, infelizmente, nas próprias casas. É claro que é uma exceção. Na maioria dos lares, nós temos as nossas crianças amadas e protegidas. Mas, infelizmente, há casas, e há muitos casos, você sabe disso, em que a criança é abusada dentro do ambiente familiar. Então, qual é o projeto da Seduc, o plano? É desenvolver um grande plano de prevenção e de orientação nas escolas. Com profissionais que hoje fazem esse trabalho, e que têm uma atuação muito importante no Tecendo Redes, vamos receber, a semana que vem, a Amanda, que é a coordenadora principal do Tecendo Redes, o Padre Hudson, que faz um trabalho belíssimo também, de prevenção, de orientação, de reparação, e as nossas amigas da CEAS e da SEJUSC, as nossas assistentes sociais e defensoras de direitos humanos. Nós precisamos ajudar nossas crianças, evitar que elas sejam abusadas, e, quando acontecer qualquer ameaça ou abuso, orientá-las para que elas tenham socorro, seja na polícia, na delegacia, seja nos CRES e nos CRAS. Perfeito, secretário. Até isso, essas foram as informações do secretário de Educação, Luiz Castro. Secretário, a gente deixa aberto agora, caso você queira destacar algo. Olha, eu quero destacar que nós vamos fazer esse ano um grande trabalho para melhorar os indicadores de educação do nosso Estado, do IDEB. Nós temos indicadores muito ruins, principalmente em relação ao abandono e repetência no ensino médio. Vamos conectar com o trabalho intersetorial, que vai ser feito com a CEAS, com a SEJUSC, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, para as escolas que não são de tempo integral, e procurar melhorar a qualidade do ensino nas escolas em tempo integral também. O objetivo é manter o aluno ocupado, motivado e com bom resultado nas nossas escolas. Hoje nós temos 37 mil desistências anuais, abandono no ensino médio. Isso é um índice muito grande. Somado à repetência, são 70 mil alunos que não conseguem completar o ensino médio. Nós temos que mudar esses indicadores e vamos trabalhar muito para reverter essa triste situação da nossa educação. Perfeito, importante muito para a nossa educação, né? Secretário, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá, até mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Secretário de Educação aqui do Amazonas, Luiz Castro pela participação. Se você tem pergunta, pode mandar aqui nas nossas redes sociais, que a gente envia para a assessoria dele e ele vai lhe responder com certeza. Mas agora vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, falando sobre uma operação da SESP lá no bairro da União. Tráfico de Drogas, mandados de busca e apreensão. É já já, 6h34, 6 horas, volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto